Salve, salve galerinha, começando mais um videozinho pra vocês, vamos dar uma olhadinha aqui e ver se a gente consegue tirar esse rostinho aqui de cima dela, vou ver se eu, não, mas sabe o que eu tava precisando fazer, pra ver se ela vem né, isso, isso aí, isso aí, quase né cara, aí assim né, só que aí as perninhas ficou, sabe Raquel, atrapalhando lá é, é galerinha, ficou difícil hein, o somzinho não ajudou, olha galerinha, deu uma mexida galera, deu mais uma mexida agora, Marcos usou o nome dele, olha aí, Marcos Marcos danadinho, tá dando trabalho pra gente, não mexeu nada velho agora, não girou agora mexeu né, agora girou, trocou né, agora ficou naquela posição entre aspas boa né, aqui ó, última jogadinha galera, e esperar que essa garra não gire galera, porque se não girar, aí pega as duas perninhas dela direitinho, girou um pouquinho, mas acho que deu bom, não fechou galera, vamos ver se ela deita aqui velho, vou tentar aqui pelas patinhas aqui da frente velho, vai bater, bota mais só, mais pra onde você acha Raquel? Pra trás? Não, é, é, pra frente, porque você vai pegar no lobinho, aí vai, não, ainda vou tentar, sabe onde Raquel? Se você coloca assim, uma aí pra lá, e você botar assim ó, desse jeito, é, aqui assim ó, não tô pensando assim ó, não tô pensando assim, de tipo, pra ver se essa garra não topa nessa patinha dela aqui, vou ver se aí um assim vai né, entendeu? Aí agora vou lá na cabeça agora pra ver né, e aí chega aí né Raquel? Acho que não, é claro, porque aí ele vai pode descer aqui e encaixar nele aí né, pegar, olha, acho que ainda ficou melhor ainda né, vou pegar pelo meio mesmo, pega e vê se você consegue botar as duas dentro, essas duas é assim? Assim né? É, vai. Rapaz, vou tentar pela cabeça de novo hein? É, assim. Espera que ela não gire galerinha. Ai, caraca! Não! Galera! Voltamos galerinha, pra saga aqui da raposinha aí, deu trabalho hein galera? Acho que é assim né? Que ela vai gerar um pouquinho, pra ver se ela vira... Não sei se a placa não gira. É velho. Ah, pegou na placa de novo galera. Vou tentar Raquel, uma pra ver se... Na cabeça né? De novo galera, era pra ter mexido nela assim, sabe? Na hora né? Como a garra tá girando um pouquinho pra cá pra esquerda, o objetivo vai ser que pegue certinho ali velho. Queria? É verdade. Aí velho, aí, era aí galera, na última... Na última galera... Na última galera... Na última galera... Na última galera... Naquela hora tinha dado, ela trava nela... Nela foi velho... Na última galerinha... Marcos safado... Deu trabalho esse Marcos, hein? Na última galera... Na última galera... Na última galera... É a hora da morrer... É a hora da morrer... ...pela morrer... Má... Nena... A parte... Nena... É... Nena... 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 Nena...